Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar agora sobre a conversa entre o Datena e o Boulos, que foi gravada por alguém e já vazou por aí e tá dando uma confusão danada. Vamos tentar interpretar o que houve ali, o que era essa conversa e quem tava sacaneando quem nessa história. Acho que tá bem claro que era o Boulos sacaneando o Datena, mas vamos entender isso daqui. Essa notícia foi sugerida por Pátria, Ancap, Fizueli e já entrou a cabecinha e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, foi no perfil aqui do Felipe Sabará, um deputado do Novo, que começou a circular essa imagem aqui que mostra uma reunião informal na casa do Boulos. Consta que isso daqui aconteceu há poucos dias atrás, essa conversa de fato já foi confirmada. E é bem curioso aqui, né? A gente vê aqui o Boulos calado, bebendo Coca-Cola, o Datena aparecendo aqui. Não dá pra entender mesmo. A impressão que dá é que tinha alguém com celular, fingindo que tava mexendo no celular, mas que na verdade estava gravando a coisa toda, né? E o pessoal tá aqui bebendo, tem vinho, Coca-Cola, cerveja e coisa e tal. O pessoal bem informal ali, um bate-papo. E basicamente só o Datena fala nessa conversa. Por isso que eu tiro daí que na verdade isso foi gravado pelo pessoal do Boulos, né? Parece que tá bem claro que o Boulos cortou a parte que só o Datena falava, porque nada garante que só gravou isso daí. Se você tá gravando isso daí, pode ter gravado bem mais, né? Mas tirou a parte que só o Datena falava. O Boulos fala alguns monotônicos, né? Sim, é isso daí, coisa e tal, mas não fala nada de verdade. Eu não vou tocar o vídeo aqui, não tem nada de mais. Aqui o Antagonista traz a transcrição desse vídeo inteira. E basicamente o que ele coloca aqui é o seguinte, isso é só o Datena falando praticamente. O Boulos praticamente não fala nada, né? Ele fala que, olha só, o pessoal é um partido que tá surgindo com força importante. Tem o único cara da esquerda capaz de ser o substituto do Lula. E nesse ponto eu já falei pra vocês que eu tenho esse medo mesmo, de verdade. Eu tenho menos medo do PT do que do pessoal. O PT, bem ou mal, já tá pra sempre marcado com a corrupção do Lula. Dificilmente consegue alguma coisa significativa no Brasil. Conseguiu a presidência da República porque foi realmente uma situação excepcional. Mas dá pra ver até como o Lula tá enrolado sem ter apoio no Congresso, sem ter governadores, sem ter um apoio significativo. A tendência do PT é morrer daqui pra frente. E sem o Lula, porque o Lula em algum momento vai deixar de ser político, ele já tá velho pra caramba, ou seja, o PT tende a sumir completamente só com a carga negativa nessa história. O Boulos e o pessoal, por outro lado, são tão idiotas quanto, tão socialistas quanto, vão fazer tão mal quanto o PT. Mas eles não têm essa carga negativa do PT. E principalmente eles têm a oportunidade de abraçar muito mais a esquerda identitária, a esquerda progressista, mais do que o PT do Lula abraça a esquerda marxista. Aquela esquerda mais antiga, que acredita em vitória do proletariado, revolta do proletariado, aquelas baboseiras todas. Essa esquerda não tem mais chance, o pessoal já percebeu que isso dá errado. Mas a esquerda progressista, aquele negócio do não, temos 526 milhões de sexos diferentes, e cada pessoa pode se identificar com o que ela quer e coisa e tal. Esse tipo de coisa é uma besteira também, mas isso tem uma ressonância muito maior com o público progressista e principalmente com o público jovem. O Datena tem razão no que ele está falando aqui. O pessoal é um partido que está surgindo com força importante e tem o cara capaz de ser o substituto do Lula. O PT não aceita isso, vai querer fazer o Haddad. Concordo, já tentou fazer na eleição passada, vai tentar cacifar ele para a próxima. Ele não quer que você seja eleito. Se você peitar o PT e nós sairmos candidatos, ou seja, dá para entender aqui o que o Datena está propondo, é justamente uma chapa Boulos-Datena. Diz ao Lula, eu quero o Datena como vice e sinto muito. Nós podemos, porque política é como nuvem, cada hora está num lugar e coisa e tal. O Datena é aquele negócio, dá para ver que o cara realmente quer política, quer tratar política como negócio. Não interessa com quem está se alinhando, não tem ideologia nenhuma, o que ele quer é poder. Ficou feio esse negócio para o Datena, no final das contas. Lembra? O Datena, há pouco tempo antes da eleição de 2022, ele estava negociando com o Bolsonaro, e agora está querendo ser vice do Boulos em São Paulo? Eu não vejo como isso vai pegar bem para ele. Fica claro para mim que realmente essa conversa foi vazada pelo Boulos para queimar o Datena completamente. O Datena é pré-candidato à prefeitura de São Paulo pelo PDT. Ele é um cara que teria muitos votos, porque o Datena é um cara muito popular, mas é aquele negócio, com essa coisa, com essa queimação aqui, vai ficar difícil para ele. Eles vão querer lançar um candidato próprio, Datena falando de novo lá para o Boulos, e vão tomar um nabo violento com um detalhe. Você quase ganhou a última eleição por mínimos detalhes. Se o Lula naufragar na política econômica, vai te empurrar para baixo. Você sair candidato pelo PSOL sem o PT, não tem sentido. Agora, como peitar o Lula? Não é o PT, é o Lula. Ou seja, o que ele está propondo para o Boulos é justamente se afastar do Lula através de uma aliança com o Datena. É isso que ele está propondo nessa história aqui, que o Boulos peitaria o Lula com isso. Dá para ver que o Boulos não topou essa história. Agora, o Datena tem razão. Mais uma vez aqui, o PT vai lançar um candidato próprio e vai tomar um nabo violento. Concordo com o Datena nesse ponto também. E se o Lula naufragar na política econômica, vai te empurrar para baixo. Se o Boulos realmente ficar ligado ao Lula, isso vai acontecer sim. Isso é o que a gente imagina que vai acontecer com a esquerda brasileira de forma geral. O governo Lula tende a ser um governo muito ruim e, no final das contas, isso vai acabar piorando a situação da esquerda que já vinha em baixa devido à informação descentralizada e distribuída. O vídeo foi divulgado pelo Felipe Sabará, que é secretário-executivo de desenvolvimento social do Estado de São Paulo. Ele já foi deputado pelo Novo. Eu acho que não é mais, mas ele já foi deputado pelo Novo. O fato é que o Boulos disse que é uma pena nesse sábado, o Datena, o Neto e eu nos encontramos com outros amigos corintianos para um jantar no Campo Limpo. Foi uma conversa informal sobre futebol e política. Lamento profundamente que alguém tenha vazado uma conversa privada na tentativa de criar polêmica. Ou seja, o Boulos falou que não, que lamenta muito com isso, mas o Boulos não ficou feio nessa conversa, porque ele não fala nada, na verdade. Quem fala é o Datena. Ficou feio para o Datena. Quem liberou, se foi o Boulos ou não, liberou para sacanear o Datena. E sacaneou de verdade. E detalhe, o Datena vai saber quem é, porque dá para ver pela posição do celular gravando. A gente não vê quem é que está gravando, evidentemente. Mas o Datena estava ali. Ele sabe quem é que estava naquele canto da mesa gravando a história toda. Então, o Datena sabe quem foi a pessoa que sacaneou ele e colocou esse vídeo aqui na internet. A verdade é a seguinte. Bom, o Datena, pelo visto, ficou claro que o cara tem projeto de poder. Não está nem aí para a ideologia, não interessa se é a direita, se é a esquerda, quem que é. Ele vai ter um grande número de votos, sem dúvida alguma, porque ele é um apresentador de televisão, ele é conhecido, então, no final das contas, acaba tendo muito voto aqui no Brasil. Infelizmente, muita gente ainda usa esse critério para escolher candidato. Mas eu acho que ficou difícil para ele agora ter uma candidatura forte, principalmente junto à direita. A ideia disso aqui pode ter sido justamente isso. Quem que será o candidato da direita para a prefeitura de São Paulo? Tem o Ricardo Salles, que já se colocou como um possível candidato. O Ricardo Salles é uma pessoa bacana, é um cara legal, mas ele não é uma pessoa tão conhecida assim. E, lógico, apanhou muito na época lá do Bolsonaro. Isso pode prejudicar ele. Quem mais que a direita tem em São Paulo? Esse é um problema importante, realmente, que está sendo colocado aqui. Talvez o da Atena fosse essa pessoa e agora não é mais. Não tem mais um nome da direita em São Paulo para ser. Russomano de novo? Faça-me rir, né? Não tem nenhuma condição. O que poderia ser? Poderia ser alguém do PSD ou do PSDB, justamente para o Tarcísio ficar mais próximo desse pessoal. Para o Tarcísio pode ser uma decisão boa. Se fosse alguém mais bolsonarista raiz, podia ser o Eduardo Bolsonaro. É uma opção também. Ele está como deputado agora, mas ele poderia concorrer como prefeito de São Paulo. É um bom cargo. O próprio Bolsonaro, eu não acho que seria uma coisa boa, porque ele sempre assumiria a prefeitura naquela visão de que ele vai assumir a prefeitura, mas vai sair daqui a dois anos, de qualquer forma. Isso sem contar o risco da inelegibilidade. Enfim, o que me parece essa conversa aqui é realmente para queimar o filme do Datena. E ó, funcionou. Queimou direitinho. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.